É fantástico, né? A pessoa fica aqui a tentar gravar e... Ah, depois hastas músicas... Quis um bem fixe, mas tipo, não foi na altura certa. Quis um bem fixe, é, deve ser. Really, nigga? É morinhas, niggas! Tudo fixe ou quê? Hoje eu estou-vos aqui a trazer uma cena diferente aqui com a minha namorada, como podem ver. Muita gente estava a pedir para lhe trazer aqui ao canal. E ela está aqui, né? Como te chamas? Namorada da ovelha niggas. Olha, é a namorada da ovelha niggas, pronto. O que é que a gente vai fazer hoje? Estava a pensar, já que ela gosta, bué, de cenas tipo guais e o caralces, man, ela vai fazer umas cenas na minha cara. E eu decidi, tipo, ficar naquele desafio do Girlfriend does my makeup, right, né? Yes. E fazer um Girlfriend does my makeup estilo kawaii desu cosplay. Tens de fazer uma intro assim. Eu não sei o que é que vai sair daqui, porque eu nunca fui magulhado e ela... Tu vais ficar bonitão para a corrida. A banana esteja connosco, vá e o namorado da ovelha niggas, vais fazer aqui a tua magia ou não? Vou, vais ficar lindo. Isso tá muito frio. Cheira bem? Não cheira, não cheira. O que é que parece isto aqui? Parece que a minha mãe passava a dar o dote na cama, a minha cara toda suja. Vai ficar gira. Não worry. Também, também, também. Tropas, meu, tropas. O que é que eu fui meter, meu? O que é que eu fui meter, pá? Mas já se nota assim tanta diferença? Parece que tá interessante. Eu vou acabar, meu. What the fuck? Quer ficar fabulosa. Fabulosa? Está a dizer... Você és fabulosa? Fabulosa. Quer ficar fabulosa. Olha, o que é que disseste isso? Cara, às vezes vai me espetar no olho, meu. Queres tirar o meu olho? Parece que estás a fazer fustinhas com o teu dedo no meu olho, meu. Não. Tais que me espetar, meu. Tais que me aportar o olho. Isso tá a queimar a bima que a ponta do olho, pá. Xiii. Não, pode abrir mesmo. Eu tenho medo. Isso tá a banda aberta do meu olho, pá. Ok, basta. Basta, basta. Olha. Isso, eu vejo. É! Porra! Opa! Será o teu sonho, né? Era maquilhar-me? Tavas a ver a pensar... Porra! Nunca mais vai chegar o dia que eu vou maquilhar o meu namorado. Não é? Também. É, totalmente. Agora eu pareço um boneco. Opa! Kawaiiii! Não, 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 não. Ainda não quero. Ainda não quero. Eu não sei como é que isto aqui tá. Mas acho que... Não sei. Eu quero a cor mais kawaii possível. Não sei. Pra maquilhar é que tens de maquilhar como desenho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai fazer aquela boca de padre. Ok? Posso pôr normal? So fucking pretty. Onde é que eu tomo? Pera, pera, pera. Agora larga, larga. Estás a espalhar o agulho da minha boca? Isso foi um bocado de cimento deste aqui, Ivan. Fazer comer uma banana? Fazer comer uma banana? É. Agora como é que tenho que comer banana? Não posso comer com os lábios, véi. Não posso comer? Olha isso. Muito seco. Muito. Agora o que é que falta mais? Falta os pedaços. Falta a peruca. Como é que é a peruca? Que eu já metei peruca? Pode mudar, já. Não sei. Eu faço play. Ai é meu. O que? É. Você é muito cabelo cheio. O que é que eu vou ouvir? Isto aqui é uma sensação boa de estreia, que tu estás a puxar o cabelo, mas eu não estou a sentir, já. Tipo é uma cena boa e, já, ok. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, pessoal. É assim. Estás a tentar fazer um cosplay com a personagem que ela escolheu. E não sei qual é que é a personagem. Depois a personagem deve aparecer aí e alguns. Deve aparecer aí. E depois dizem aí se eu estou parecido ou não. Dê uma nota de 0 a 10. Tá alta. Isto está a me... Está a tomar guarda? Não, está fixe, está fixe. Vê lá. Essa coisa aí também, né? Isto parece um laço de palhaço. O que? Não é! Eu disse que parece, mas eu disse o que é. Fãs de Love Live. Ele diz que isto parece um laço de palhaço. Eu não sei o que é que é Love Live, mas pronto. É um anime. Oh my god. Pitavas, nem? Estava timidos. Estava timidos. Pitavas, um gajo. O que é que eu estou a sentir nas minhas... Os meus olhos a coar? Ah? Oh my god. E tu sentias os meus olhos a coar? Pronto, eu acho que só falta meteres o laço, né? O laço. Do Love Live. O laço do palhaço. Estás bem? Eu estou fixe. Porquê que a engolheste? Porque eu estou a olhar para a câmera. Ah, ok. Estou a partir coração. Eu quero saber quem é que me pitava. Vá, comenta aí. Pitava ou não estou pitava? Ai, meu Deus. Love Live! Caralho! Pronto. Ela já fez aqui a make-up toda. Não sei qual é que é. Ah, é preciso adiantar a My Little Pony. Não. Não é a My Little Pony. Exato. Não, vai abrir seu lugar. Qual é que é? Love Live. Love Live Umi. Love Live Umi. Pronto. Não sei o que é, mas pronto. E eu ainda não vi o que é que ela fez na minha cara. Eu vou contar até três. E vou-me olhar aqui neste espelho aqui. Estão vendo? Até conseguem ver a minha câmera, se calhar. Estão vendo a câmera que estou a usar? Já, está-se bem. Vou contar até as eras. Um. Dois. Três. Errou! Dois! When did I turn the 페ucus desaparece? T actually have the right to the taylor. Hahahaha! 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 Quem que você fez aí de cara! Hahahaha! Whaaaaah! Agora temos de fazerem uma coisa a calma Pronto pessoal, este aqui é o Girlfriend Does My Makeup Versão Cosplay Que a minha namorada fez Espero que tenham gostado aqui do cosplay Digam aí nos comentários o que acharam de 0 a 10 Não esqueçam de deixar um like também e visitar os links Na descrição, é isso pessoal, por isso Tchau, bye Tchau